Música E se hoje não fosse essa estrada Se a noite não tivesse uma batalha E o amanhã não fosse tão distante E só eu não seria nada pra você Se ao menos eu tivesse a mim Eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos eu tivesse ao meu lado Estaria, teria não Outra vez Eu reflete, não consigo ver nada Nem fazer canções sem nenhuma dor Eu rio, levo os meus passos E pego a meu nome quando alguém chamou Se ao menos o meu amor estivesse a mim Eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos eu tivesse ao meu lado Estaria em minha cama Outra vez A beleza do rio do meu plano A beleza em tudo que há no céu Porém, nada com certeza Porém, nada com certeza Mais bonito Se ao menos eu tivesse a mim Eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos eu tivesse a mim Se ao menos eu tivesse ao meu lado Estaria em minha cama Outra vez Toda vez